Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Retomando os nossos trabalhos nessa tarde, começando o mês de abril recheado de notícias para você, aposentado, pensionista e beneficiário do INSS. Mais uma notícia! Bolsonaro assina a lei e ajuda milhões e milhões de beneficiários do INSS. E também eu tenho um comunicado importantíssimo para vocês, Segurados da Previdência Social. Antes de irmos para as informações, eu conto com a sua ajuda para que você curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal, se você ainda não é inscrito ou se você ainda não é inscrita. E também não esqueça de deixar aqui embaixo os seus comentários e a sua opinião. Compartilhe o conteúdo desse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Sem mais delongas, vamos lá para as informações, então. Antes de falarmos sobre essa lei sancionada pelo Presidente da República, eu tenho um comunicado importante para vocês diretamente do INSS. Notícia na tela para vocês. Se liga aí, olha só. Agências do INSS não funcionam hoje e só reabrem no dia 5. Então, muita atenção. O INSS não abrirá hoje e também não abrirá amanhã. Atendimentos agendados foram remarcados. As agências do INSS não funcionarão nesta quinta-feira, dia 1º, devido ao ponto facultativo estabelecido pelo Ministério da Economia. Como amanhã, dia 2, é feriado, sexta-feira da Paixão, elas só retornam o atendimento presencial na próxima segunda-feira, dia 5. Com isso, o INSS está remarcando os atendimentos agendados para o dia 1º de abril. O INSS orienta os segurados a não se dirigirem às agências durante esse período. Lembra ainda que os beneficiários podem buscar atendimento nos canais digitais. Para tanto, os beneficiários podem acessar o portal Meu INSS ou o aplicativo Meu INSS. Pelo portal, o cidadão pode requerer benefícios, emitir extratos, cumprir exigências e agendar atendimento presencial. Também é possível receber atendimento pela central telefônica 135. Entre outros serviços, é possível fazer inscrição na Previdência Social, obter orientações, esclarecer dúvidas, solicitar benefícios e agendar atendimento presencial. Feriados antecipados. O INSS já havia informado sobre o não funcionamento das agências nas cidades em que os governos locais anteciparam feriados e pontos facultativos, como medida de combate à pandemia. Então, agências fechadas. Agora, vamos lá falar sobre essa lei sancionada pelo Presidente da República, finalmente sancionada a medida provisória 1006. Olha só. Nova margem de crédito consignado de 40% está liberado. O novo limite de 40% para crédito consignado, com acréscimo de 5 pontos percentuais em relação às condições habituais de 35% do serviço, será válido até o dia 31 de dezembro desse ano. Boa notícia para quem deseja um crédito extra. Claro, é mais uma dívida, mas diante da situação que nós estamos, 13º não é antecipado, nada de benefício para aposentados, enfim. É o mínimo que o governo pode fazer, é o mínimo. Porque, menos que isso, é realmente não dar atenção nenhuma, não dar a mínima para os aposentados e pensionistas. Olha só. Já está em vigência a medida provisória que permite a nova margem de crédito consignado de 40% para concessão de empréstimo consignado aos aposentados e pensionistas do INSS. A medida provisória 1006 foi publicada nessa quarta-feira, dia 31, como, olha aí, Lei 14.131 de 2021. 14.131 de 2021 foi publicada no Diário Oficial da União. O novo limite de 40% para crédito consignado, com acréscimo de 5 pontos percentuais em relação às condições habituais de 35% do serviço, será válido até o dia 31 de dezembro desse ano. No total da margem, 35% são destinados para a contratação de empréstimo consignado e 5% para uso com cartão de crédito. Vale lembrar que quando não houver leis locais específicas que definam um percentual maior, conforme a lei publicada, o limite de 40% também deve ser aplicado para, olha aí, militares das Forças Armadas, militares dos Estados do DF, militares da inatividade remunerada, servidores públicos de qualquer ente da federação, servidores públicos inativos, empregados públicos da administração direta, autarquia, fundacional de qualquer ente da federação e pensionistas e servidores de militares, pensionistas de servidores e de militares. Ainda ficou estabelecido, na medida, que o período de carência para começar a pagar as parcelas do empréstimo consignado seja de 120 dias, de acordo com o procedimento de cada instituição financeira. Em relação aos juros e demais encargos, não houve alteração. 40% do consignado. O presidente Jair Bolsonaro sancionou o preço da ANP, que aumenta a margem do crédito consignado para quem é aposentado e pensionista do INSS. A medida foi tomada durante a pandemia. Então, informação importante para vocês aí sobre a margem de 5%. A recomendação foi dada pelo CNPS, que é o Conselho Nacional de Previdência Social, para atender aos beneficiários do INSS. Sobretudo, nesse momento de crise econômica. Consignado da aposentadoria, ou pensão destinada para o pagamento de empréstimos, passou de 35% para 40%. Além disso, a medida inclui quem está inadimplente. Olha só, o objetivo é possibilitar que potenciais endividados tenham acesso a empréstimos consignados com juros menores, diz o governo por meio de nota oficial. Empréstimo com desconto em folha. A margem para consignados é referente ao quanto o beneficiário poderá comprometer mensalmente para o pagamento de dívidas consignadas. Para os beneficiários, poderá chegar até 40%, considerando os serviços de empréstimo e cartão de crédito. Veja em seguir como serão as mudanças. Olha só. Divisão da margem consignável para aposentados e pensionistas. Como era, empréstimo pessoal consignável é 30%, cartão de crédito é 5%. Agora, empréstimo pessoal consignável é 35% e o cartão de crédito é de 5%. Beleza? Se vocês gostaram dessas duas notícias importantes e de utilidade pública, curta esse vídeo, esmaga o dedo no like aí, compartilhe com todo esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, deixe seu comentário e também não esqueça de se inscrever no nosso canal se você ainda não se inscreveu. Um forte abraço e até a próxima notícia. Tchau, tchau. Tchau.